Boa noite igreja, graças e paz, amém? Amém! Quero agradecer ao pastor Adarcy pela oportunidade de compartilhar a palavra nesta noite, nesta noite tão preciosa, nesse culto especial em que nós celebramos o dia das mães e nós vamos conhecer a história de uma mãe hoje que ela passou pelo silêncio de Deus durante muito tempo ela teve o silêncio de Deus como resposta à oração dela mas que ela perseverou em fé ela foi uma mãe que perseverou, que acreditou e que confiou só que ela passou também por uma batalha, uma luta muito grande e assim como nós hoje, nós estamos vivendo uma guerra, uma batalha e ela é espiritual sim porque o inimigo ele está tentando em todo tempo, a todo momento destruir os nossos filhos, agressivamente roubar os nossos filhos, roubar a nossa família, a nossa identidade tirar de nós os princípios e os valores da palavra de Deus então ele está em todo tempo mal intencionado a nossa família, as nossas crianças têm sido o alvo dele e nós precisamos lutar, amados, com as armas espirituais e a boa notícia é que Deus já nos deu esse recurso poderoso para levarmos a Ele todas as nossas preocupações inclusive aquelas que também alcançam os nossos filhos a respeito dos nossos filhos e esse recurso, essa arma, a oração a oração tem poder, ela é poderosa e Deus já nos deu esse recurso, nós já temos então é com esse recurso, essa arma que nós precisamos lutar essa guerra, essa batalha que nós estamos enfrentando, amém? então queridos, eu não vou falar aqui sobre sermos pais ou mães perfeitos não mas a criação de filhos tem sido um trabalho assim muito desafiador para nós mães, nós pais é um trabalho árduo e nós temos enfrentado obstáculos, desafios muitas vezes situações de estresse na criação dos nossos filhos porque para criar as nossas crianças uma perspectiva cristã uma perspectiva bíblica é muito desafiador para nós e exatamente por nós sermos imperfeitos é que nós somos dependentes dessa graça de Deus nós precisamos nos aprofundar nessa dependência dessa graça do Senhor a todo momento como eu estava conversando com uma amiga essa semana, esses dias que sobre a gente compartilha muito assim os desafios, né? da criação dos nossos filhos e eu estava mencionando a ela eu vi um livro que chama A Arte de Criar Filhos e eu falei a gente precisa da graça de criar filhos porque eu sei como a maternidade tem sido desafiadora nesses dias como eu tenho passado também como mãe por desafios e ao mesmo tempo eu vejo como eu sou dependente da graça de Deus para criar a minha filha no caminho do Senhor para que ela não se afaste dos valores e dos princípios do Senhor e é diante desses desafios, né? nesse tempo moderno ali esses desafios que Ele nos apresenta é como e como a gente olhar para a Palavra de Deus para as Escrituras e vermos que homens e mulheres que caminharam com Deus antes de nós e tiveram experiências reais com o Senhor e como nós aprendemos com essas experiências como elas nos ensinam cada história tem algo a nos ensinar e essa noite eu quero compartilhar nós vamos aprender juntos com a história de uma mulher de uma esposa e de uma mãe que está relatado lá no livro de 1 Samuel capítulo 1 que é a história que muitos de vocês acredito que todos aqui já conhecem a história de Ana uma mulher que sofreu por causa da esterilidade uma mulher que por muitos anos tentou ter filhos e não conseguia e que por muito e muito tempo ela foi humilhada pela segunda mulher do seu marido a Penina e vocês conhecem bem a história, né? mas apesar dos ataques ali terríveis de Penina Ana que já estava ali lidando com a dor da esterilidade a dor de ser incapaz de conceber um filho ela ainda assim permaneceu firme em todo o tempo demonstrou a sua confiança em Deus a sua fé no Senhor e continuou a orar fervorosamente por um filho Ana orava fervorosamente e naquela época e naquela época queridos os israelitas eles consideravam os filhos como uma bênção especial do Senhor são até hoje mas as mulheres que não eram capazes de conceber elas eram consideradas inferiores elas eram inadequadas e a infertilidade naquela época resultava em rejeição resultava em incompreensão e em censura perante a sociedade então quão difícil foi pra Ana passar por tudo isso pelos ataques de Penina por essa rejeição da sociedade e a gente vai vendo aqui na história no decorrer que em um dos momentos de aflição Ana vai ao templo orar ao Senhor e ela vai ali derramar diante do Senhor a sua dor e ela chora muito e ela fez um voto com o Senhor que se ela pudesse ter esse filho ela o dedicaria para o templo para o trabalho para o reino para a obra do Senhor esse filho durante toda a vida dele quando ele fosse desmamado e a dor dela era tão profunda que naquele momento que ela estava ali no templo se derramando diante do Senhor os lábios dela se moviam mas não saiu um som a ponto do sacerdote ele estar ali e ver aquela situação e acusou Ana de estar embriagada ali no versículo 14 a 18 a gente vê esse trecho essa cena e Ana com uma resposta muito pranda que a gente vai ver aqui agora eu vou ler aqui com vocês no capítulo primeiro de Samuel versículo 14 versículo 13 perdão diz assim como Ana orava silenciosamente seus lábios se mexiam mas não se ouvia sua voz então ele pensou que ela estivesse embriagada ele disse até quando você continuará embriagada abandone o vinho mulher ela respondeu não se trata disso meu Senhor eu sou uma mulher muito angustiada não bebi vinho nem bebida fermentada eu estava derramando a minha alma diante do Senhor não julgue sua serva uma mulher como uma mulher vadia eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza e ele respondeu vai em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu amém? então com aquela situação com aquela resposta de Ana ele mudou a percepção dele ele viu quem realmente ela era e o que ela estava fazendo ali ele viu que ele se enganou com a percepção dele e olha que resposta tão branda de Ana uma resposta branda uma resposta calma e depois que ela saiu do templo a gente vê depois ali que ela já não estava mais atribulada e nem triste e o coração dela se alegrou e quando eu estava preparando e cheguei aqui nessa parte o Senhor falou muito forte comigo ministrou o meu coração e ele falou assim e se fosse você nessa situação como você responderia? e se fosse você que estaria aqui diante do Senhor derramando a tua alma chorando colocando uma angústia diante do Senhor e alguém chegasse e te julgasse de uma forma indevida como que você responderia a essa pessoa? qual seria a nossa atitude se isso acontecesse conosco hoje? imagina você vindo aqui e alguém vem e te julga de uma maneira totalmente inadequada errada será que a gente falaria assim tem um ditado aí que o pessoal fala eu particularmente não falo e eu não gosto não desse ditado mas eu já vi quantas edições falarem sabe? quanto mais eu oro mais assombração aparece né? tem gente que fala né? eu já vi não gosto muito mas tem gente falar será que a gente falaria assim pra pessoa? qual que seria né? a nossa resposta diante disso? qual seria a nossa reação mediante aos insultos a humilhação de um homem e de uma mulher? como nós reagimos quando somos insultados incompreendidos por alguém? sendo que nós teríamos a mesma calma a mesma grandura né? a mesma mansidão de Ana a Bíblia fala que Ana chorava muito e não comia e eu imagino que ela era uma mulher muito temente a Deus sim porque a gente não vem aqui falando que Ana ficava batendo boca com o Pelina e discutindo com o Pelina não ela chorava ela não comia ela estava amarmurada mas ela não batia boca com o Pelina não ficava discutindo e como nós reagiríamos a essas situações quando alguém vem nos afrontar quando alguém vem nos acusar e continuando aqui para nós aprendermos um pouquinho mais com essa história eu quero compartilhar com vocês três características três atitudes importantes que Ana teve e que nós podemos aprender com o exemplo dela a primeira característica dessa mulher é o seu caráter a sua índole Ana era uma mulher temente de caráter de índole porque ela foi provocada pela malícia de uma outra mulher mas ela não respondeu a altura ela não respondeu da mesma forma em vez disso ela foi derramar com a mágoa e tristeza diante de Deus mesmo sendo tão insultada e incompreendida no versículo 6 diz assim e porque o Senhor a tinha deixado sério sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la e isso acontecia ano após ano não foi coisa de um dia ou um mês não foram anos Penina provocando Ana irritavelmente incansavelmente e Ana poderia diante dessa dificuldade ficar amargurada revoltada desesperada vingativa mas não inclusive ali naqueles momentos que Penina provocava ela ela derramou a sua tristeza diante de Deus Ana em meio a tanto sofrimento em meio a tantas lágrimas ela agiu de uma forma totalmente diferente ela buscou ajuda ao único que era verdadeiramente capaz de ajudar Deus ela foi na fonte certa buscar ajuda e a segunda característica característica dela a atitude é que ela teve uma fé notável uma fé devota Ana foi devota uma devoção a Deus e ela é um exemplo brilhante de fé que significa viver uma vida de fé porque apesar de ser reticularizada apesar da dor da esterilidade de ser reticularizada ali por Penina Ana permaneceu em devoção a Deus e continuou a confiar na fidelidade mesmo que a resposta não chegou ela continuou ali orando buscando ao Senhor de uma maneira fiel e aqui não se trata de uma questão queridos de religiosidade não a gente vê que Ana amava Deus de todo o coração de uma maneira sincera genuína e ela fez um foto com o Senhor que iria dedicar a vida do seu filho ao Senhor para trabalhar tempo para dedicar o serviço e a obra do Senhor e eu vejo aqui que Ana fez uma das orações mais difíceis que é a renúncia uma oração de renúncia de entrega como foi difícil esse momento para ela mas o Senhor ouviu a oração de Ana chegou o tempo em que Deus falou sim para ela no tempo certo no tempo de Deus Samuel nasceu e Ana cuidou dele até ser desmamado e assim chegou a hora do voto ser cumprido e Ana leva Samuel para o templo para servir ao Senhor ele provavelmente deveria ter ali uns 3 anos de idade né idade do desmamamento e eu fico imaginando quão difícil foi para Ana abrir mão daquele filho dela que ela tanto orou que ela tanto chorou para ter e chegou o momento dela abrir mão e deixar ele ali no templo mas ela confiou em Deus e o Senhor respondeu a sua oração e ela fez o voto e cumpriu ela foi fiel ela deixou Samuel ali com Eli nas mãos de Eli sobre o cuidado de Eli sobre a proteção de Deus para ele se dedicar ao serviço do Senhor ali no templo e eu estava lendo um trecho de um livro essa semana na internet é um livro da Ruth Graham não sei se alguém conhece chama Filhos Pródigos e eu li um trecho que eu achei assim muito forte mexeu muito comigo e ela fala assim como mães devemos fazer nossa parte finalmente pacientemente amavelmente e com alegria e depois esperar calmamente que Deus faça parte dele a nossa parte é orar aquele amor de joelhos entregando sempre nossos filhos a Deus e deixando que o Espírito Santo ministre a eles em vez de tentarmos agir na vida deles no lugar do Espírito Santo nos deixe muito forte porque eu falo poxa quantas vezes ali na minha jornada de maternidade a gente quer agir ali humanamente em vez da gente orar em vez da gente entregar para o Espírito Santo a gente vai e age ali daquela maneira humana nossa e nós precisamos entregar os nossos filhos para o Espírito Santo e para o Senhor agir na vida deles e a terceira característica e atitude de Ana foi a gratidão e o louvor Ana não se ensina que a importância de sermos gratos a importância da gratidão do reconhecimento porque quando Deus concedeu um filho a ela Ana não apenas vai lá e cumpriu o voto ela agradeceu ela fez um cântico ao Senhor de agradecimento e ali no capítulo 2 a gente vê esse cântico de Ana então ela foi grata ao Senhor e esse cântico é o testemunho da fé dela em Deus da confiança dela e da gratidão por tudo que Deus fez a ela naquele momento tão difícil e Ana cantou da bondade de Deus da fidelidade de Deus e ela não se esqueceu dos feitos de Deus na vida dela e em nossa realidade às vezes é tão fácil a gente esquecer daquilo que Deus fez e faz por nós não é verdade às vezes a gente se preocupa tanto em pedir a Deus aquilo que nós queremos que Ele faça por nós estamos preocupados ali somente com aquilo que queremos que Deus faça e nós mais pedimos do que agradecemos então queridos que nós não sejamos ingratos ou ingratas né nós precisamos adquirir o hábito da gratidão de termos um coração agradecido e expressarmos o reconhecimento da grandeza e da fidelidade de Deus como Ana fez e a gente vê ali no capítulo 2 um cântico que ela fala que o coração dela é zuta ao Senhor no Senhor está a minha força minha boca se exalta e ela declara que não há ninguém santo como o Senhor não há outro além de ti não há rocha alguma como o nosso Deus e Ana vai exaltando ao Senhor e vai agradecendo a Ele e ela agradece a Deus ali de uma maneira tão linda no formato desse cântico de gratidão e eu quero convidar vocês queridos para nos inspirarmos nessa história nesse exemplo de Ana nessa coragem que ela teve de enfrentar os desafios com fé com fé e perseverar porque eu sei sabe irmãos a maternidade ela não é uma jornada fácil ela é uma jornada difícil com obstáculos com desafios mas nós podemos confiar em Deus nós temos a orientação do Senhor para as nossas vidas para nós seguirmos adiante e superar esses desafios então você que é mãe que está aqui nessa noite você não está sozinha nessa batalha Deus está conosco Deus está conosco então que nós possamos colocar a nossa fé em ação confiando na bondade na fidelidade de Deus que não falha jamais vai falhar que nos sustenta essa bondade que nos sustenta as forças que nos sustenta nos dias e nos momentos mais difíceis nós precisamos ter essa certeza no nosso coração de que o Senhor nos sustenta está conosco crer que Deus está a cada passo do caminho da nossa jornada confiemos e acreditemos na fidelidade do Senhor que Ele vai responder as nossas orações no tempo certo no tempo dele não no nosso quanto tempo Ana esperou por esse milagre mas não desista assim como ela continue orando continue esperando pelo seu milagre porque no tempo certo e conforme a vontade de Deus Ele vai chegar amém e nós vemos aqui que Deus responde a oração de Ana de uma maneira que ela não poderia nem imaginar porque o Senhor não deu apenas um filho para Ana o Senhor usou Samuel como um grande líder como um grande profeta de Israel então foi muito mais além e depois a gente vê lá pra frente na Bíblia que Ana ela teve mais três filhos e duas filhas Deus fez da estéreo mãe de filhos Deus fez da estéreo mãe de seis filhos gente Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais infinitamente mais é um Deus que surpreende Ana aquela que orava pelo filho que ela não tinha Ana que orava pelo filho que concebeu Ana orava pelo filho que ela entregou e ela fez a sua parte em oração e ação e Deus fez a parte dele e pra Ana o melhor para o filho dela era estar com Deus mesmo que ele estivesse longe dela distante dela e nós possamos ter a certeza queridos que Deus está disposto a vir a nosso encontro basta nós fazermos a nossa parte buscarmos ao Senhor com fé de toda a alma com o coração se derramar diante dele e crer na bondade e na fidelidade dele como nós cantamos nessa noite uma bondade e uma fidelidade que não desampara que não tem fim Deus é um Deus de justiça ele não falha e chegou o tempo de Ana cantar sorrir e declarar a bondade do Senhor qualquer que seja a tua aflição a tua angústia a tua necessidade não importa Deus é o mesmo ele não muda ele não mudou ele não muda ele é o mesmo ele continua agindo ele continua operando milagres em nosso meio que nós possamos ter o nosso coração os nossos olhos sensíveis para enxergar os grandes feitos do Senhor em nosso meio que a partir de hoje a gente possa seguir né com esse exemplo de Ana manter essa fé inabalável essa fé forte em Deus e confiando nos planos do Senhor para as nossas vidas para a vida dos nossos filhos enfrentando esses desafios aí né com coragem com fé com temor ao Senhor e crer que Deus está no controle Ele está no controle de tudo nem você crê os tempos são difíceis sim é uma joelhada árdua não é fácil mas essa graça do Senhor ela é conosco o Senhor nos fortalece em meio a esse turbilhão de notícias ruins que chega todo dia no nosso celular notícias desagradáveis ruins assustadoras e nós podemos escolher se nós vamos desesperar ou se nós vamos confiar em Deus orar e entregar para o Senhor e pedir para o Senhor guardar os nossos filhos a nossa casa nossa família porque o inimigo está ali atirando os árvores dele o tempo todo é um alvo dele família crianças e todos os dias a gente manda os nossos filhos para a escola e eu li aquele livro todo filho precisa de uma mãe que ora e a autora fala da importância de nós orarmos para os nossos filhos antes de mandarmos para a escola porque lá é um mundo de trevas e nós precisamos abençoar os nossos filhos nós temos abençoado os nossos filhos em curta idade eu sempre falo para minha mãe quando eu quero pedir oração para ela para alguma coisa eu falo assim mãe ora aí né por tal coisa a oração de uma mãe muito pode nos seus efeitos eu falo para ela ora mas que a oração de mãe tem poder Deus ouve a oração de mãe assim como Deus ouve a oração de Ana ele também ouve as nossas orações queridos ela é uma mulher desprezada uma mulher que passou por uma batalha mas ela venceu passou por um tempo difícil um tempo de humilhação mas o Senhor honrou ela dupla honra né três vezes mais depois com os filhos que ela teve ela foi mãe de seis filhos depois de Samuel ela teve mais três filhos e duas filhas então esse é o Deus que faz infinitamente mais nas nossas vidas creia peça a Deus para te dar a fé a coragem de Ana para que você possa evitar esses desafios que Deus te dê o temor de Ana para que você possa se derramar diante do Senhor sem medo sem timidez sem vergonha e Deus vai honrar a sua fé assim como ele honrou a fé nessa mulher que foi uma mulher tão guerreira como a gente tem coisas para aprender com essa história uma mulher que passou por tudo isso de uma forma tão sábia tão mansa com humildade sem reerredar sem discutir então fica para nós aprendermos nessa noite essas lições queria pedir para você fechar os seus olhos nesse momento nós vamos orar queria pedir para que você mãe você pai que está aqui também pensa nos seus filhos agora peça para o Senhor ministrando no seu coração esse aprendizado o Senhor trouxe através da palavra dele para as nossas vidas desculpa tchau 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 Obrigado.